O terceiro dia de navegação, entramos às duas da madrugada e às quatro da manhã estávamos navegando com o destino ao Morro de São Paulo. Iríamos aproveitar o pôr do sol na ilha. A previsão do tempo era de muita chuva até o meio-dia e após esse período o sol entraria com força. A CIDADE NO BRASIL Caramba, tem onde é quebrando mesmo! E aí? É mal, velho! Quando ele botar no vento aí é que a gente vai puxar. A CIDADE NO BRASIL É mal que você chegou! Não estou vendo! Bora para ver! Não estou vendo! Não estou vendo! Não estou vendo! Eu vi! Você tem a palestra. Não estou vendo! Chegar em Morro de São Paulo é fácil, eu quero ver entrar pelo menos as pernas. Estou vencendo aqui em Morro de São Paulo. Vamos conhecer, né? Pense em uma subida. Vamos embora. Uma hora a gente chega. Vamos levar esse rapaz aqui, que ele está maravilhoso. Para aí, vai. Entra aí, meu velho. Que massa. Você não dá serviço mais, né? Pode... Está rebocado. Ai, 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 uiu, ui, ui, ui. Valeu. Tchau, tchau.